Oração a Santo André, considerado padroeiro dos injustiçados e dos que precisam de luz em sua jornada. Vamos com fé na nossa oração. Senhor Deus, justo e misericordioso, que pelo ministério do bem-aventurado Santo André, apóstolo, fizeste germinar a semente da vossa palavra, aceitai a minha prece e fazei que sintamos os doces efeitos da intercessão do vosso apóstolo, junto à divina majestade, Santo André, protetor dos caluniados e processados injustamente, rogai por nós. Santo André, valei-me, Santo André, atendei-me, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja.